Item 8, processo 48.5151.76.2014.57. Reajuste da área final de 2015 da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. Vigora a partir de 8 de abril de 2015. Diretor Latora, Doutor Andra Pepitone. A Centrais Elétricas Matro-Grossense, CEMAT, comunicou que a razão social da sociedade fora alterada para a Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia. A Energiza Mato Grosso é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1,27 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 2,5 bilhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Energiza Mato Grosso foram, em média, reajustadas em 26,62%, com 11,46% referente ao reposicionamento tarifário econômico e 5,16% aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1.704, 7 de abril de 2014. A resolução 1.858, de 2015, homologou, então, os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, mantendo as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014 para, então, a Energiza Mato Grosso. O efeito médio da RTE foi de 26,80%. A superintendência, então, de gestão tarifária, pela nota técnica 68, consolidou o cálculo do reajuste. Na mesma data, encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores de Energiza Mato Grosso, as planilhas finais do cálculo da revisão tarifária. Conforme dispõe a resolução 652, que aprovou a revisão dos modos do PRORET. A Procuradoria Federal, Daniel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Essa resolução 652 nós aprimoramos, sempre com o intuito de acertar, mas, na prática, a gente também pode refinar alguns ajustes. E essa é uma questão que eu acho que precisa ser olhada com atenção em função do que foi colocado na sessão aqui hoje, o momento em que essas informações são disponibilizadas para os conselhos de consumidores. Não pode ser um proforma, se nem é nossa intenção, tem que dar tempo real, de fato, para que a empresa, o Conselho de Consumidores, processe as informações prestadas. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou? Não tem sustentação? Então, passo a leitura do voto. O reajuste tarifário anual de 2015 da Energiza Mato Grosso conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores negativo, de menos 0,38%, sendo 3,42% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 2,22% em média para os consumidores de baixa tensão. Então, nós temos aqui o gráfico que conduz a um efeito médio de 0,38%. O efeito médio de 0,38% decorre dos reajustos de itens da parcela A e da parcela B calculados conforme o índice de reajuste tarifário. A atualização da parcela A e da B contribuiu para o efeito médio 3,48% ao se adotarem como base de comparação, além de custos atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da RTE, mediante comparação com o componente financeiro, dos quais 2,87% são referentes à variação dos custos da parcela A e 0,61% a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar no período de 12 meses, esses contribuíram para a redução tarifária de 0,88% no atual reajuste à distribuidora. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou a redução de 2,98% do atual reajuste. Desse modo, então, temos um efeito médio de 0,88% composto por 3,48% de RT, uma retirada de 0,88% no próximo processo e a retirada do processo passado de menos 2,98%. E o gráfico 1 apresenta, então, esses itens de custos, a sua variação. E a tabela 2 chama a atenção aqui que no que diz respeito à parcela A, assim como no processo anterior, os encargos setoriais representam 3,58%, sobretudo pela questão da parcela da conta CR, do empréstimo do ano passado. O fio variou 0,72% e o custo de energia também pelos mesmos motivos do processo anterior, a questão do adensamento, do leilão de ajuste, impactar mais o processo tarifário extraordinário. E agora a gente está olhando os 12 meses, foi negativo de 0,43%. E a parcela B isolada, que é o que representa os custos, a análise da distribuidora é 0,61%. Aí está sendo inserido agora uma 0,88% negativo de CVA e retirado 2,98%, o que faz com que para concessionário o efeito médio seja negativo de 0,38%. Então, sobre a parcela A, representa 72,89% dos custos da concessionária, o incremento responde por 2,87% de um total de 3,48%. E o valor do encargo setorial aumentou 19,4% em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, dentre eles, destaca-se a majoração da conta CDE, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,65%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a conta CR, não incluída na RTE. Destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCR, isso já foi explicado. E o custo com compra de energia também sofreu uma variação de menos 2,8% em relação ao processo anterior, contribuindo para a redução tarifária de 1,43%. Esse decréscimo adveio, sobretudo, do fato de que, pela metodologia estabelecida para valorar a compra de energia, houve mais adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimento são de 3 a 6 meses, como no processo tarifário ordinário, o horizonte para recuperar os custos da energia era de 12 meses, então o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE. Nós temos aqui o detalhamento da compra de energia, o importante ressaltar é o mix, o mix da concessionária passa de R$199,43 para R$194,39, e que, no desrespeito à parcela B, representa 27,12% do custo da concessionária, e seu incremento responde para o 0,61% do total dos índices, e, no caso da parcela B, pratica-se o que está estabelecido no contrato de concessão, ou seja, a gente calculou o IGPM, na variação abril de 14 a março de 15, de 3,16, subtaída de um fator X, que, no caso da Energiza Mato Grosso, é 0,93. Tivemos o PD e o T já definido, 1,26% e 0, que no desrespeito ao Q, considerando o desempenho relativo à concessionária, foi o componente Q de menos 0,33%, em razão de uma melhoria na qualidade do serviço, a que opera-se, então, o estímulo financeiro. teve um decréscimo de 7% no DEC e no FEC, então, a distribuidora agora se beneficia do sinal econômico regulatório que a gente pretendia, almejava, conceder e o que está se fazendo. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação do IGPM de 3,16, subtaída do fator X de 0,93, resultando, então, no fator de atualização de 2,23. Os gráficos apresentam a composição dos custos da concessionária. Sobre os financeiros, destaca-se o que está sendo... Financeiro nós estamos retirando, vão ser recuperados no próximo período. Destaca o valor da CVA, encargo do serviço de sistema e energia de reserva, no valor de R$ 82 milhões, que representa um valor negativo de R$ 3,35 milhões. O efeito provém da inclusão, então, no mecanismo auxiliar de contralização informado pela CCE. Nós temos o relativo à conta de compensação da variação da CVA afeta os custos de aquisição de energia, que representou um repasse de R$ 46 milhões, com efeito de 1,87% na atual rede de ajuste. E outro componente financeiro que sobressai é a ausência da tarifa de referência da UTE Cuiabá, na abertura tarifária da RTA anterior. Sem essa tarifa, não foram alocados custos a essa geradora, produzindo a tarifa de aplicação igual a zero e redistribuindo esses custos que deveriam ser pagos pela geradora entre os demais consumidores. Para não ser efetivado o ajuste em todas as tarifas ou permitido que a UTE Cuiabá tivesse a tarifa zerada no período de referência, optou-se por publicar a tarifa da geradora separadamente e realizar ajuste nesse processo tarifário, revertendo o montante financeiro em que a Energiza Mato Grosso recebeu a mais para o restante dos consumidores. A tabela 4 apresenta a consolidação desses valores e a SGT destacou na nota técnica 68 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Energiza em baixa tensão é de menos 2,22 e contribuiu para que o B1 residencial na concessionária evolisse nos últimos 9 anos, abaixo da variação do GPM foi de 62,49 e do IPCA de 59,79. O gráfico apresenta essa tarifa. Ela está caindo do residencial de 475 para 465 e a variação fica abaixo dos índices inflacionários. E que no desrespeito à CDE, a subvenção é estabelecer a parcela que a Eletrobras deve pagar para se operar a política pública na tarifa de energia e no caso da Energiza Mato Grosso, em relação à competência abril de 15 a março de 16, o valor é de R$ 18,8 milhões. E sobre a tarifa de energia referente à geração distribuída decorrente da desverticalização da Energiza Mato Grosso, temos que a SGT informou que em decorrência do processo de desverticalização da Energiza Mato Grosso, foram firmados em 1º de novembro de 2005 contratos de compra e venda de energia elétrica entre a Energiza Mato Grosso e as concessionárias de geração a Pia Casa Energia, Juruena Energia e Primavera Energia. Os contratos foram aprovados pelos despachos 525-2006 e 876-2006, ambos da SFF, à luz da resolução normativa 167-2005. E dessa maneira, a SGT, na nota técnica 68, informou que fora calculado o reajuste na tarifa econômica de energia elétrica das concessionárias de geração Pia Casa, Juruena e Primavera, o que resultou em R$ 319,88 MWh para aplicar a partir de 8 de abril de 2015. Assim, senhores diretores, a partir de tais argumentos e do que consta do processo 48500-00-5176-2014-57, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Energiza Mato Grosso, que aqui também está equivocado o valor do voto, o IRT é de 3,48%, que vai vigorar a partir de 8 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,38%, sendo 3,43% para os consumidores de alta tensão e menos 2,22% para os de baixa tensão, fixar a tarifa de distribuição e a tarifa de energia elétrica, estabelecer os valores da receita anual referente às DITs, aprovar os valores de previsão anual do encargo de sistema e do encargo de energia de reserva, homologar os R$ 18,041 milhões, aproximadamente, o valor mensal de recurso da conta CDS repassado pela Eletrobras Energiza Mato Grosso, e, por fim, homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da energia do Mato Grosso, relativa à geradora Piacais, Juruena e Primavera. E também, diante do mesmo procedimento do processo anterior, solicito a minha assessoria que providencie o atestado de adimplência da energia Mato Grosso e que acoste como anexo a este voto. É o voto. Em discussão? Eu queria só retornar de novo à questão da Resolução 652. No item 10.2 do ProRet, conforme a redação nova, faz uma referência a uma data aproximada de 12 dias para o envio ao distribuidor e ao Conselho de Consumidores das versões finais de planilhas relativas ao cálculo do reajuste tarifário anual. Por que é uma data aproximada? Porque as reuniões de deliberação da diretoria são fixas na terça-feira, em regra, pode ter extraordinário, e as datas de reajuste, não. Então, o que eles fixaram foi que seria encaminhado à diretoria sete dias antes. Então, considerando que a diretoria recebe sete dias antes da deliberação, a informação é encaminhada na mesma data para as distribuidoras e para o Conselho de Consumidores. E aí, a partir daí, pode ser o caso de você já ter, como é o caso de hoje, já valendo o dia 8, pode valer no dia que será quarta-feira, pode valer na quinta, na sexta, e aí pode chegar até 12 dias. Então, no mínimo, seriam 8 dias de antecedência e, no máximo, 12. Agora, o importante destacar aqui também que o cálculo final, a memória completa, só é publicada após a reunião pública que deliberou. E é essa informação que é relevante para efeitos de recurso. Então, na verdade, a data final de recurso, ela vale a partir da informação completa. Então, os demais participantes, qualquer consumidor, o Congresso, um parlamentar, pode entrar com alguma coisa a partir da informação final que é dada após a deliberação da diretoria. E, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. proclama, então, que ele decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul, desculpa, Mato Grosso, distribuidor de energia, que conduza a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,38%, sendo 3,43% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 2,22% para os conectados em baixa tensão e também as demais condições já lidas pelo relator. Próximo item.